Oi, sou Noborono. Aproveitando e tirando dúvidas de nossos amigos, pelos comentários, o pessoal sempre vem fazendo perguntas e surgiu uma curiosidade, né? Qual a diferença entre kendo, kenjutsu, iaidô, iaijutsu e batojutsu. Então, eu vou dar a minha opinião, a forma como eu divido entre eles. Segue agora nossos apoiadores. Segue agora nossos apoiadores. Segue agora nossos apoiadores. Bom, vamos lá. Essa pergunta, essa curiosidade já faz um tempinho que foi feita, só que com a correria eu acabo esquecendo e tal. Então, lembrei no outro dia, né? Até por causa do filme Samurai X surgiu isso daí também, mas já há muito tempo o pessoal perguntou. Eu já até respondi uma vez sobre kendo e kenjutsu, né? Mas agora vou dar uma ideia ampla, né? Sobre isso. kendo e kenjutsu. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Kenjutsu. Kenjutsu. Toda vez que a gente ouve a palavra jutsu no final, são técnicas, tá? Quando a gente ouve o final do, é caminho, tá? Então, kendo é caminho da espada. Kenjutsu é técnica da espada. Então, quando a gente fala sobre kenjutsu, são técnicas de combate, de corpo a corpo com espadas, né? onde visa lesionar o adversário. Não importa o local onde vai ser atingido. Cabeça, pescoço, braço, mão, perna, qualquer parte. Costas, peito, qualquer área, tá? Porque visa a lesionar o adversário. Quando a gente fala kendo, é um esporte que surgiu depois e a prática não é feita com espadas de aço, mas sim com espadas de bambu, porque é um esporte. E aí, os locais de alvo, é cabeça, peito, braços. Só. Não visa a parte da cintura pra baixo. Não, não envolve também as costas, tá? Ok? Por isso, tem a armadura, o bogu. Vocês podem ver que ele visa a cabeça, a proteção da cabeça, pescoço, peito e mãos, né? Até aqui. E virilha também, porque às vezes pode acontecer algum acidente no percurso. Então, sempre o kendo é um esporte, tem pontuação. Só que no meu ponto de vista, a técnica é diferente. Por quê? O kendo, ele visa a tocar a ponta da espada no seu adversário. Então, é quase uma batida. O kenjutsu já é diferente. Ele visa o corte. E aí, pode ser em qualquer parte do corpo do seu adversário. Espero que dê pra escalerecer essa parte, né? Então, as técnicas de kendo é pontuação. Então, é toque, toque. É quase uma batida. E é muito rápido. A velocidade que eles trabalham é incrível. Mas também um bambu permite que seja isso, né? Já o kenjutsu, a técnica não pode ser imitada. Tem que ser cortada e não batida, tá? Iaido e Aijutsu. Iaizutsu são técnicas de saque com espada, já visando o corte do seu adversário, né? Não só o corte, mas são técnicas de saque diversos que vocês têm. A quantidade de saques são incríveis. Por incrível que pareça. Acha que é simples? Não é simples. Tem jodã, guedã. O que é jodã? Jodã, você saca de assim. Guedã, você saca de assim, né? Deixa eu mostrar aqui. Vou pegar uma espada. E aí, fora isso, tem inúmeras formas de saque, né? Com a mão direita, com a mão esquerda. Com a mão esquerda, teoricamente, tecnicamente, eu curto bastante. Pega a pessoa bem desprevenida. Então, o Iaizutsu são diversos estilos e técnicas de saque com a espada, pensando em diversas maneiras e situações. O Iaizutsu são técnicas de saque, onde tem cerimônias e tem que ter quatro itens. O saque, o corte, a limpeza da lâmina e o embanhamento. E aí, segue também padrões de estilos, né? O mais conhecido é o Seiteigatá. É reconhecido por todas as federações. Né? Então, todas as escolas conhecem o Seiteigatá. É como se fosse a cartilha. É o início, tá? Ele tem nove movimentos oficiais. E depois de algumas décadas, foram introduzidas mais três técnicas, ficando um total de doze. Sim, cada escola tem a sua quantidade e seu jeito de fazer o Iaido. As escolas são inúmeras. Já me pediram para catalogar aqui as escolas, mas são muitas. Né? Então, vai depender de um estudo aí, de se aprofundar, né? Porque tem bastante mesmo. Né? Então, só para vocês terem ideia, então, Iaido são formas de catar, pré-determinados, certo? Que você pratica, seguindo quatro itens obrigatórios. O saque, o corte, a limpeza da lâmina e o embanhamento. Tá? Que é em japonês. Nitsuke, Kiritsuke, Tiburi, né? Inoto. A pronúncia varia, dependendo de cada região do Japão. É... Que mais? Ah! O Batoujutsu. Por que vem a ser Batoujutsu? Bom, Jutsu já sabe que é técnicas. Batou, o que que é? É a junção do Iaizutsu com o Kenjutsu. Então, eu saco e vou para o combate. Entendeu? Então, às vezes, os dois fazem ligação entre os dois, ao mesmo tempo. Então, por isso surgiu o Batoujutsu. Que é a técnica com saque e já indo para a luta, né? Para o Kenjutsu. É o Iaizutsu mais o Kenjutsu. Então, são técnicas que são mais alongadas do que só o Iaido, vamos dizer assim. Que é o saque e corte. E o Iaizutsu, às vezes, é só saque, né? Estilos de saque. Mas, também é acompanhado também com algum movimento de corte. Já o Batoujutsu, às vezes, não só tem o movimento da espada. Tem o movimento do corpo. Por que? Você não luta só com a espada. Você luta com o braço, com o tronco, com o movimento, com as pernas. Às vezes, você vai fazer movimentos com as pernas também. Então, o Batoujutsu é a junção de tudo. Que você conhece de Kenjutsu e Iaizutsu. E você vai poder, então, utilizar o Batou como um todo. Você pode usar só a parte do Kenjutsu. Você pode usar só a parte do Iaizutsu. Mas, você pode estar utilizando ele como um todo. Até porque, sempre, você não sabe a quantidade de adversários que você vai estar lutando. Sempre pensem. Sempre pode ter um a mais, ou dois a mais, que você não esteja vendo. Bom, é essa a minha opinião, tá? E sobre o que eu estudo, né? O nosso grupo Totsu Zen, ele tem um seu estilo próprio, né? E de Iaizu, e de Batoujutsu, de Kenjutsu. É bem interessante. Quem estiver interessado a conhecer o nosso estilo, venha aqui em São Paulo, né? Para conhecer o nosso estilo. Tá certo? Então, se alguém tiver mais alguma dúvida, curiosidade, fica à disposição. Tá certo? Agradeço a todos, como sempre. Grande abraço.